Esse áudio é longo, hein? Boa noite, tio Chico, seu mal acabado. Oi, Fabiano. Tio Chico, eu preciso fazer uma pergunta e uma opinião ao mesmo tempo. Tá. Só que eu precisaria contextualizar um pouquinho pra você entender o que eu quero. Espero que esse vídeo não seja muito longo, cara. Então, assim, ó. Eu tô há 16 anos sem moto, né? Desde que nasceu meu filho. E sempre também fui um fanboy da asa de frango. Mas aí depois eu desisti dela. Então, em 2019, eu resolvi comprar uma moto de novo e elegi a NC750 na pesquisa que eu fiz aí. E tava decidido, só que no fim do ano eu fui comprar, eu resolvi deixar pra comprar no ano seguinte, 2020, pra ver se tinha alguma novidade. Ferrou tudo, né? E acabou tendo a pandemia, né? E aí, como eu trabalho com pessoas e fiquei mais de um ano sem trabalhar, sem fazer nada. E o ano passado eu retomei a ideia de comprar a NC, só que fui ver o preço tinha subido absurdamente. Tanto que tá quase o dobro do que tava ali no início de 2020. E aí eu baixei a categoria, então, pra 500x e também comecei a... achei o valor absurdo também. Eu acho que elas, apesar de ser moto muito boa, eu me apaixonei pelas ser 150, né? Mas eu acho que ela não vale o preço que cobram. E entrei também naquela campanha de botar pilha nos caras pra não comprar Honda, né? Nunca até consegui fazer com dois fanboys que nem eu e desisti da máquina. E aí fiquei naquela e descobri a Himalaia, que achei horrível quando eu vi a primeira vez. E aí quando eu vi ela, eu vi uma passando no centro de uma loja de acessórios de motos, vi uma estacionada, fui lá olhar. Pô, aí comecei a achar a moto muito bonita, maior do que imaginava. E descobri que essa loja tinha duas Himalaia e outras motos que eles alugavam. Aí passei a alugar a Himalaia pra andar na volta aí e fazer pequenas viagens assim de 50, 60 quilômetros. Comecei a gostar muito, muito de andar na moto. Achei confortável. Porém, pra pegar a estrada que é o que eu quero, não dá. Apesar de eu já ter viajado até de garele, né, cara, quando era jovem. Mas só que agora a minha nova esposa, ela gosta de andar de moto, então é mais um item pra eu não andar numa moto com baixa potência. E aí fiquei naquela. Aí quando eu botei os olhos na Interceptor, cara, foi paixão assim, a primeira vista. Porque ela é muito semelhante à Ford 750, que eu era apaixonado quando criança. E tá, e fui sondando, não é uma moto própria pra viagem, mas eu acredito ainda que adaptando ela e deixando mais confortável ela atenderia. A minha ideia de carregar a mulher junto, né. Só que quando eu decidi comprar a moto, acho que não sei se foi em maio, maio ou junho, os caras subiram naquela semana mil reais. E claro, eu também tenho acompanhado, assim, centenas de problemas que a Royal tem apresentado aí. E eu tô em alguns grupos de proprietários de Interceptor e Continental, assim, o que eu vejo de problemas e alguns, assim, parecem ser crônicos, cara. E tá, e fiquei naquela, meio na dúvida, recuei um pouco. E aí vim assistindo aqueles, esses vídeos aí. Hoje eu resolvi assistir de novo os teus vídeos. Então fiz uma maratona aí quase que o dia todo, cara. E aí de novo revi uma coisa que já tinha me deixado com o pé atrás, foi quando tu falou do faturamento aí da Royal, né. E também o que o Marcão falou também no vídeo dele. E aí eu fiquei com o pé atrás com a Royal. E aí semana passada, eu fui resolver ir na concessionária de novo ali, conversar com o pessoal. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, tá. Aí os caras aumentaram de novo mais mil reais na moto. Aí eu, pô, isso aí não, cara. E aí eu fiquei na dúvida, aí também queria a tua opinião. Então, já fiquei na dúvida em pegar a Versys 300. Porque tava com promoção aí, um valor menor que a Interceptor. E aí a minha proposta é o quê? É andar, viajar, né, cara. Só que quando eu peguei a Himalaya, eu comecei a fazer esse negócio de estrada de chão aí. Não aquelas off-road, mas estrada de chão. Que a minha mulher gosta é de andar nesses lugares. E eu, a gente, assim, ó. Me apaixonei por estar visitando cachoeira, essas coisas. Apesar de eu ser do asfalto, eu tô gostando muito de andar nessas estradinhas aí. E como eu tenho uma CG, que eu fiquei com ela quando eu vendi a moto, né. Pra não ficar totalmente sem duas rodas. Eu comecei a botar a CGzinha também nessas estradas aí. Só que eu quero uma moto que aguente o tranco, né. Pra eu viajar com a minha esposa. Pra andar aí 600 quilômetros, pelo menos 500. Então, eu tenho 1,77m, 76 quilos. E a minha esposa tem 1,70 e 62 quilos. Às vezes, ela tá com 65. E a minha opinião é... A minha pergunta é essa, tio Chico. Qual dessas duas, cara? Porque eu tô assim... Agora eu tô ficando com um pouco de medo da Royal. E queria a tua opinião também a respeito dela, né. Já que eu tenho acompanhado que tá caindo as vendas. E os caras tão perdendo mesmo a mão, cara. Então, Pedro... Tá bom? Desculpa aí o áudio longo. Tixico, um beijo aí. Fica com Deus. Fabiano, gente. Vamos lá. Esse áudio do Fabiano é muito longo. Mas ele é muito elucidativo. Porque ele representa uma parcela de pessoas que estavam... Vocês percebem a escalada do... Na realidade, o somatório de situações que impediram o Fabiano de comprar motos, né. Ele acabou sendo prudente em várias situações. Mas sempre tendo o consumo consciente. Fabiano, primeiro que eu tenho que te parabenizar por você ser uma pessoa que pratica o consumo consciente. Tem gente que vai achar que você... Ah, perdeu a oportunidade, deveria ter comprado, você deu mal. Negativo. Você pratica o consumo consciente. Eu faço exatamente o que você faz. Eu fico observando. Ah, não deu. Dá pra frente e dá. Ah, mas não deu. Enfim, troco de moto. Escolho outro modelo. Eu vou no modelo que meu bolso cabe pra realidade que eu tenho. E você pratica exatamente o que eu faço. Então, primeiro eu tenho que lhe dar os parabéns pelo consumo consciente. E pessoas que estão assistindo agora, o áudio é longo, mas ele representa uma parcela de pessoas que acreditou na Royal, gosta da Royal, mas está com o pé atrás. Essa é a palavra. E muitos de vocês estão com o pé atrás. Por todos esses fatores, ou seja, pessoas que praticam o consumo consciente, que dão valor ao dinheiro, elas não olham simplesmente o agora. As pessoas têm uma noção do que é pra frente. E os números dizem isso. Os números da Royal hoje, eles falam muito do que pode ser o futuro da Royal. Pode ser, a gente não sabe. Não tem como eu dizer. A Royal, ela vai mudar a direção e vai melhorar aí, baixando o preço de novo das motos, tendo um preço mais competitivo. Não dá pra gente imaginar isso. Porque hoje a Royal, eu já mostrei um vídeo aqui, já fiz uma live com o Marcão, Felipe Cruzatti, Paulo Cabral. A gente fez uma live muito importante falando... Eu vou deixar nos cards e vou deixar também no final. Eu vou fazer um corte e vou deixar no final pra vocês assistirem essa live. Foi uma live muito importante que a gente depurou o demonstrativo financeiro da Royal. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou fazer um corte desse vídeo, e vou deixar aqui na descrição pra que vocês vejam e tenham acesso ao demonstrativo financeiro da Royal do ano de 22 e 23. E vocês vão ver que ela tem aí uma dívida de mais de 130 milhões de reais com a matriz. Isso quer dizer muita coisa do que a Royal tem feito nos últimos 12 meses. Ou seja, aumentando gradativamente o preço das motos, aumentando o preço de manutenção, as motos estão ficando com preço inviável, as motos estão com preço de manutenção comparável a marcas premium, como Harley e Davidson. Eu digo isso porque eu tenho uma Interceptor e tenho uma Iron 1200. O preço de manutenção de ambas é o mesmo. Pois é, gente, é o mesmo. Uma Iron 1200, de uma marca premium, e a Royal Winfield, que não é uma marca premium. É uma marca que eu adoro, mas não é premium. Não se compara com a Harley. E é essa a realidade. E quando vocês veem que a marca tem que aumentar o preço das motos pra poder se pagar dívidas com a matriz, e poder se estabelecer no mercado brasileiro, isso é muito... Isso liga um sinal pra você que vai comprar uma moto, que você tá gastando um dinheiro considerável e uma marca que tá balançando no mercado brasileiro. Ao invés dela chegar com preços competitivos, porque chegou mais um player, que é a Abadjad. A Abadjad chegou com preços muito competitivos. Uma moto de 40 cavalos, que é a dominar 400, custando 25 mil. O que a Royal fez? Lançou a Hunter a mais de 23 mil reais. De 20 cavalos. E a gente tava na expectativa que essa moto chegasse a 16, 17 mil. Tinha gente falando de 16 mil. Que eu concordo. Deveria ser 16 mil. Mas não, chegou custando mais de 22, 23 mil reais nos concessionários. O concessionário tá vendendo a 24 mil reais. Uma moto de 20 cavalos. A Scrum chegou no início do ano, a gente esperava que ela chegasse abaixo da Himalaya. E a Himalaya se mantivesse no preço de 25 mil. Não, a Royal aumentou pra 27, 28 mil a Himalaya. Está mais cara do que Lander. E a Scrum ficou no preço da Himalaya. Ou seja, a Royal despirocou. Obviamente que o Fabiano, ele representa uma parcela das pessoas que querem comprar a Royal, mas estão com receio do que pode acontecer com o futuro da marca e o que pode acontecer com as manutenções dessa moto. Porque qual era o apelo da Royal no Brasil? Preço de aquisição, baixo. Preço de manutenção, alto. Sempre foi alto. Mas o preço de aquisição era o atrativo pras pessoas tentarem conhecer a marca, se arriscarem numa marca nova. E a marca, depois de um tempo aqui, ao invés dela tentar se estabelecer e brigar, porque novos players estão chegando. A TVS acabou de anunciar que vem pro Brasil. E a Royal continua aumentando os preços. E ela, como diz o Rick, não é uma moto pra pobre. O Rick do canal Papo na Mota, ele fala muito disso. A Royal não quer mais ser uma moto pra baixa renda. Classe média, baixa renda, não quer. Ela quer vender pra galera que tem mais condição. Mas quem é que tem condição que vai comprar uma Royal? Me diga. O cara vai comprar uma Harley, véi. O cara vai comprar uma Triumph. O cara que tem mais condição, ele não vai comprar uma Royal. Então, onde é que tá a cabeça desses caras da direção da Royal? Então, eles estão numa sinuca de bico. É o paradoxo. O Rick, ele já fez um vídeo lá do canal Papo na Mota. Ele já fez um vídeo falando do paradoxo da Royal Enfield. É isso. Eles estão no paradoxo agora. Se aumentar demais, eles já estão num platô, galera. A Royal Brasil já tá num platô. Daqui não vai mais. Se aumentar, ninguém compra. E vocês percebam, tem gente defendendo. Dizendo que a marca está vendendo, vendeu moto. Não tá nada. As vendas estão ou estabilizadas ou caindo. E eu já falei pra vocês. A Royal Brasil perdeu o timing da Hunter. A Hunter era pra ter sido lançada no início do ano. Eles esperaram pra lançar no segundo semestre. Era pra ter lançado no início do ano, junto com a Scrum. Eles demoraram. E a moto já estava desde o ano passado aí. Eles poderiam ter lançado. Estratégia totalmente equivocada. E ainda lançaram num preço alto, caro. Sendo que a manutenção da moto é cara. Eu não estou falando, gente, juízo de valor. Não estou fazendo juízo de valor à marca, ao produto. Eu adoro as motos da Royal. Eu adoro. Acho lindas. São motos boas, são motos econômicas. Mas elas não têm um perfil das motos que estão sendo vendidas muito abaixo. As motos que estão sendo vendidas hoje com 40 cavalos. A Dominar 200 tem 24 cavalos. Tem uma relação peso-potência melhor. E custa menos de 20 mil reais. Enquanto uma Hunter tem 20 cavalos e custa mais de 22 mil reais. Custa 24 mil reais. E tem uma relação peso-potência não muito boa. É melhor do que a Classic e do que a Meteor. Mas ainda assim é uma moto pesada. Então a Royal perdeu o senso do mercado brasileiro. Por força da necessidade de pagar dívidas. E porque ela tem um rombo mesmo para poder pagar a matriz. E eu, repito, vou deixar na descrição o demonstrativo financeiro para vocês mesmos verem. Está tudo lá. Eu não estou inventando nada. Está lá. Eu vou deixar aqui. É público. Vou deixar o link para vocês irem lá no site oficial da Royal. No site da Royal que você vai ver lá. O demonstrativo do Brasil. O demonstrativo das outras subsidiárias. Então vocês vão ver pelos próprios olhos. E vocês vão. E eu vou deixar o vídeo também que eu fiz com o Marcão, o Paulo Cabral e o Felipe Cruzatti. Então eu realmente fico muito triste com a Royal. Com essas decisões da Royal. A Royal demorou muito para tomar a decisão de montar uma fábrica. Até agora não disse quando. Oficialmente mesmo. Quando eles terão uma fábrica aqui no Brasil. Uma montadora no Brasil. Até agora nada. E são movimentos letárgicos que prejudicam e só prejudicam a operação. E tem motos boas a virem aí. Mas vocês já imaginaram quanto é que vai chegar a Super Meteor? A gente estava, alguns meses atrás, imaginando a Super Meteor brigando pelo mercado. A 30 mil, 35 no máximo. Só para vocês verem como já distorceu tudo. Uma Interceptor hoje já é vendida a 35, gente. Interceptor. Então, acabou o pensamento de que uma Super Meteor vai chegar a 35 no máximo. Acabou. Eu fiz vídeo falando que a Super Meteor ia ser uma destruidora das Mad Max. Acabou, gente. Não tem mais isso. Por quê? Porque em poucos meses a Royal destruiu completamente a perspectiva de produto num preço acessível para o brasileiro. Hoje uma Super Meteor está com a perspectiva de chegar, não por menos, de 35 mil reais, batendo 40 mil reais. Aí, o que a gente vai ter como outra moto competindo? A Eliminator 450, é o que vem, a Konami 500, que vai ter 52 cavalos, diferente dos 47 da Super Meteor. Uma moto mais leve. Uma moto Kawasaki. Que a gente sabe que Kawasaki tem um controle de qualidade superior ao Royal. E toda tradição de uma marca japonesa. E que o brasileiro confia bem mais numa marca japonesa. Então, vai ser quebra-pau. E aí, você prefere pagar 45 mil no Eliminator ou 40 mil no Super Meteor? Então, a Royal está perdendo realmente e vai perder cada vez mais mercado enquanto a Royal Brasil continuar fazendo essa prática. E a gente está vendo, basta vocês olharem nas vendas. Abra ciclo. Venda brava, abra ciclo. Basta olhar aí nos balanços de venda mensais. Vocês vão ver que a Royal está perdendo venda. Por quê? Preço. A Royal perdeu o competitivo. Perdeu o grande chamariz que era preço. Então, eu precisava falar isso. Fabiano, minha sugestão. Vai de Versys. Versys X300. Ela vai te atender para o que você quer. Aquele off leve, né? Levíssimo. Aquele piso que não é asfalto. Aquele terreno que não é asfalto. Mas aquele offzinho super leve. Porque a Versys é uma crossover. Mas é uma crossover mais alta, inclusive. Vai te atender para você, para a sua garupa. 40 cavalos. Vocês são leves. É uma moto bicilíndrica. Moto rodoviária. A Interceptor é uma moto excelente. Mas ela não vai ter o mesmo conforto de uma Versys para vocês dois. E ainda digo, pegam a Versys Tourer, Fabiano. A Versys Tourer, ela já vem completa. Ela já vem com baús laterais. Baú traseiro. Então, eu não sei se ela vem com traseiro. Mas eu vou dizer que ela vem com os laterais, tá? Acho que traseiro ela não vem. Ela vem com os baús laterais. Já vem com o farol de milha e tomada 12 volts. Então é isso. A moto já vem completa. Para você viajar. Então, realmente eu não lembro se ela vem com top case atrás. Vou dizer que ela vem, tá? Mas se não vier, não tem problema. Porque você instala. E ainda assim, é uma moto para viajar. E a Interceptor é uma boa moto. Tem 47 cavalos. Mas a manutenção é muito mais cara do que a de uma Versys. Do que uma Versys X300. E é isso que a Royal não está se segurando mais no Brasil. E o brasileiro já está percebendo isso. Infelizmente. Eu acho, e eu acho, não gostaria de ver isso acontecendo. Mas eu vejo 2024 um ano muito ruim para a Royal. Mesmo com o lançamento da Super Meteor. Vai vender? Vai. Para o público que tem dinheiro e que gosta da marca. Mas é como eu falei para a Hunter. A Hunter, ela vai chegar no platô em seis meses. Vai vender tudo em seis meses. Depois acabou. Mesma coisa vai ser a Super Meteor. Ela vai chegar, vai vender seis meses. Depois vai parar. Por quê? Porque vai chegar muito cara. E teremos outras opções. Teremos a Eliminator da Kawasaki. Que vai chegar com 52 cavalos. Teremos as duas motos de 400 cilindradas da Triumph. Teremos outras opções. Mesmo que não sejam motos custom. E a Royal vai perder. Por quê? Cobra caro na aquisição e cobra caro na manutenção. Uma pena. Vai diversos, viu Fabiano? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto